Que tal música, hein? Vander Lee é o nosso convidado. Talvez você conheça muitas das canções desse mineiro na voz de outras pessoas. Gal Costa, Luísa Posse, Maria Bethânia, Alcione, Leila Pinheiro são algumas das cantoras que já gravaram músicas dele. Esse compositor celebrado vai mostrar pra vocês agora uma canção do nono álbum que acaba de ser lançado, tá aqui ó, tá quentinho. Vander Lee, no Metrópolis. Espero um dia encontrar de novo Na mesma esquina, na mesma vida onde deixei Minha criança abandonada numa beira de estrada Não sei O que me deu naqueles tempos duros Não precisava de saídas, procurei E foi em busca de respostas pros meus sonhos Que uma carta escrevi Eu desejei milhões de coisas Procurava nos olhares, ares que nunca vivi Eu mergulhei na multidão Eu fiz muito e tudo consegui Mas quem sorri pra mim agora É só meu cão Você se foi, pude entender A solidão te fez querer Não há pecado nem é preciso perdão Você se foi, pude entender A solidão te fez querer Não há pecado nem é preciso perdão Espero um dia encontrar de novo Na mesma esquina, na mesma vida onde deixei Minha criança abandonada numa beira de estrada Não sei O que me deu naqueles tempos duros Eu precisava de saídas, procurei E foi em busca de respostas pros meus sonhos Que uma carta escrevi Eu desejei milhões de coisas Procurava nos olhares, ares que nunca vivi Eu mergulhei na multidão Quis muito e tudo consegui Mas quem sorri pra mim agora é só meu cão Você se foi, pude entender A solidão te fez querer Não há pecado nem é preciso perdão Você se foi, pude entender Solidão te fez querer Não há pecado nem é preciso perdão Holy of the presidencial Et with you Pire Wanderli no Metrópolis Wanderli é a primeira vezée do Metrópolis خ Que primeira vez aqui Como pode vender Ah, mas já tá compensando a ausencia Tá compensada Tá bem Que ótimo Principalmente porque você tá mostrando aqui Pra gente praticamente em primeira mão o seu álbum Sim, tá aí, tá até queimando aí, meu novo, meu nono disco, né, é um disco importante, é um disco de arrumar a casa, assim. De arrumar a casa, porque a gente tem músicas aqui super inéditas e tem músicas que outras cantoras gravaram, músicas que estavam no seu ao vivo, enfim, tá tudo aqui. Isso, eu resolvi dar uma arrumada na bagunça, mas nenhuma delas eu gravei em estúdio, então o ineditismo desse trabalho é esse, todas as canções tem a primeira versão delas em estúdio com a minha voz. A metade, são sete canções que eu nunca gravei, nem em estúdio, nem ao vivo, e umas quatro, cinco é que foram entrando nos discos ao vivo, gravação de show, e que agora eu resolvi parar, fazer arranjo bonito com banda, convidar. Ah, que lindo. Tem a participação do grande músico norte-americano, que é o John Pattooth. Olha só. E esse disco é produzido pelo Ernest Xavier, que é um músico mineiro da melhor qualidade. Você é um compositor muito inspirado, é assim, é maravilhoso a gente ouvir as suas músicas, é verdade. E aí, de onde vem sua inspiração? Ah, e agora sim, respondendo assim, acho que eu canto muito para a mulher, né, tem uma, isso eu acho que é natural do poeta, né, vocês são essa coisa que nos, que nos inspiram mesmo, que nos inspira, né. Mas eu, eu, é do afeto, é sempre o afeto, né, as coisas que vão, as pessoas, coisas, situações que vão nos afetando, é, não necessariamente a da nossa própria vida, mas aquilo que a gente vivencia, né. É, há uma, uma coisa na minha música que ela fica sempre oscilando entre aquilo que é real e aquilo que é inventado, né, chega um momento que eu pulo para o outro lado e nem percebo. A intenção é sempre inventar, mas às vezes nessa de, de, de mentir, a gente acaba se confessando, né. E eu acho que você tem que, é, é, para ser um compositor assim como você, tem que ter um olhar muito atento e muito sensível para as coisas que estão acontecendo, para o sentimento. Eu sou o observador. É, né, eu sou o observador. É olhar para as pequenas coisas, o que aquilo significa, tem essa sutileza nas suas letras, né. Tem, tem, acho que sim. É, a coisa do, eu tive uma infância muito livre, brincava muito e era aquele livro que é, que é um pouco vazio, que é lá no mato, lá, ficava ali, olhando, observar uma flor, chorar à tarde. Essas coisas são, são muito especiais. Obviamente que isso vai acabando, a gente vai ficando aceleradinho, ansioso. A gente perde isso, né, e o mundo faz um pouco que a gente perca isso, esse tipo de mundo, mas a gente perde. É, a idade, a maturidade também, né. E eu tive uma, uma infância bem lúdica, bem feliz, porque a coisa de fazer o próprio brinquedo, ele junta a natureza. Ao mesmo tempo que você tem essa noção do tempo real da vida, você inventa as suas coisas, né. É, e eu vou dizer que o brincar na vida de uma pessoa forma, é, forja essa pessoa, sabe. Eu acho que forma mesmo. É, essa liberdade te torna equilibrado mais tarde. E tanta, e você falou assim, ah, eu tenho esse olhar pra, 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 pra essa complexidade feminina. Isso, isso. E tem muita cantora que te grava, aí elas te pedem, você oferece, aí tem, tem de tudo? Não, é uma dinâmica, é muito das relações que são construídas na vida, né. A minha música caminha por onde eu caminho, vou conhecendo as pessoas. Algumas chegaram até antes. Eu, eu nunca mandei um repertório pra uma cantora sem que ela tivesse me pedido. Entendi. É, são sempre as relações que vão construindo isso. E tem aquela, eu não quero te deixar na saia justa e nem quero que você eleja a música, mas eu quero que você me lembre algum momento de músicas suas na boca de alguma cantora que te emocionou, que te cativou, e você falou, nossa, gente, na voz dela isso ganhou outra vida. É, por exemplo, onde Deus possa me ouvir, que o Gal lançou a canção, eu nunca tinha achado aquela música tão bonita. Acho até que eu nem gostava muito. Mas, ao ouvi-la cantando, eu tive certeza que eu tinha feito uma canção bonita. Ela me apresentou a minha própria canção. Ah, que canção é essa? Faz, faz. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também Betânia também, né, porque a Betânia, ela queria uma canção pra pôr no DVD, né, dela no CD e me ligou pedindo e tal, já agora, já nos tempos recentes, né? E que canção foi? E foi, e quando foi Estrela, né, que foi uma canção feita para ela E quando eu ouvi, eu não reconheci a minha música Eu tive que, eu demorei um tempo pra, mas o impacto foi o mesmo, assim Falei, como que a voz revela, a nova voz revela uma nova canção Por isso que eu acho que toda canção é nova, quando é tocada E ela é de quem canta, ela não é de autor nenhum É de quem canta, mas, bom, mostra essa da Betânia um pouquinho Vou aproveitar se tá... Ah, que isso, adorando Trem do desejo, penetrou na noite escura Foi abrindo sem censura o ventre da morena terra Que lindo O ovário vale a flor Que nasce desse prazer Desse lampejo de dor Meu canto é só pra dizer Que tudo isso é por ti Eu vi Virei estrela Eu vi Virei estrela Bonito Ela dedica essa canção à Dona Carol, né? Ah, isso é muito lindo É muita honra É, eu acho que a grande intérprete faz isso A Gal, numa entrevista que eu fiz com ela, ela disse isso Ela falou, olha, eu não... Eu escrevi uma música na minha vida Compus uma música na minha vida Mas todas as que eu canto são minhas Claro Não é? O Gilberto, pra mim, ele refaz as músicas todas que ele gravou É Ele é até... Ele é um engenheiro que é arquiteto, que é decorador e paisagista, né? Faz o serviço todo, né? Faz o serviço completo É Que bom que você tá aqui, viu? Que honra Então, vai tocar mais uma música no final do programa Vou Obrigado aí pelo carinho Fechou